O conceito de neutralidade geopolítica vem mudando com a dinâmica beligerante entre as nações. Mas o Departamento Federal de Relações Exteriores da Suíça mostrou nesta segunda-feira que Berna segue com firmeza o posicionamento. O governo confirmou que os ucranianos feridos não serão atendidos na Suíça para evitar contradizer o princípio de neutralidade do país da Europa Central. O pedido havia sido realizado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte. O ministério destacou que receber combatentes ucranianos seria confuso para a neutralidade suíça, principal característica de sua política externa há mais de dois séculos. Berna acrescentou ainda que oferece melhor qualidade e apoio humanitário mais eficaz na zona de conflito do que se os pacientes fossem atendidos na Suíça. A Suíça não faz parte da OTAN.